E com esse intuito da fiscalização, eu gostaria de lembrar que há algum tempo atrás foi indevidamente retirado da Secretaria de Saúde mais de 2 bilhões de reais. E nós sabemos que o Poder Judiciário funciona à base de cobranças, de presença. Mas, se a gente deixar lá, as coisas não ocorrem de acordo com o que nós queremos. É necessário que haja permanentemente cobranças dos representantes dessa ação. Gostaria, portanto, que o gestor... Eu tenho visto a Marinette, periodicamente, solta, livre, dando risada na minha cara, que sou usuário do SUS. Aí eu pergunto, aonde que está a justiça, meu Deus? Será que foi só ela? Aonde está o dinheiro? Eu, enquanto contribuinte, enquanto usuário do SUS, integrante do controle social, não poderia deixar passar em branco. Quero cobrar aqui uma ação efetiva do gestor, do trabalhador, do usuário, do prestador, para que esse dinheiro seja devolvido aos cofres da saúde em Curitiba. E que o gestor nos diga a que condição que anda esse processo, a que pé está esse processo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.